É com grande alegria e enorme satisfação que hoje estamos entregando esta obra para a nossa Comac e seus associados. Conseguimos concluir nosso tão sonhado Salão de Eventos, uma obra moderna que ficará para a posteridade. Conseguimos também transformar a nossa sede, sendo hoje considerada uma associação sustentável, pois, produzimos nossa própria energia elétrica através do sistema fotovoltaico. Tenho muito carinho aqui por essa entidade, aqui estive muitas vezes com o vereador, o prefeito, tem amigos, presidentes muito queridos aqui, né? Não tem como você não se apaixonar por um negócio assim, né? Um grupo de pessoas voltadas para o mesmo sentimento, concorrentes, vamos dizer, no mercado, mas colegas de trabalho, de alguma maneira. Um ajudando o outro. A Comac é isso, amigos. Pessoas abnegadas que dão o seu tempo para ajudar e desenvolver nossas empresas e também nosso setor, gerando emprego e renda, fazendo um país melhor, mais próximo e desenvolvido. Jair, muitíssimo obrigado aí pela lembrança do nosso nome, a Comac, a minha iniciação no voluntariado, nas entidades, né? Foi aqui que eu comecei, foi aqui que eu aprendi muita coisa. Ser homenageado no segmento que a gente dedicou a vida inteirinha, pode ter certeza, tem muito mais peso do que qualquer outra homenagem. Dedicamos esses espaços aos irmãos, Arsione Piva e Iri Piva, como forma de reconhecimento pelo trabalho que fazem ao segmento de materiais de construção e pelos serviços relevantes prestados a essa entidade. A Comac, Porto Alegre, Jaime e Fernando Silvano, presidente, gestão 2020-2021. Muito obrigado. 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 Obrigado.